Salve, salve aí galera! Beleza? TH aqui e de volta com mais uma parte do nosso gameplay do Resident Evil Code Verônica. No episódio anterior a gente pegou a partitura lá na salinha do gás, tocou ali no piano e agora a gente tá com as duas formiguinhas. Agora a gente vai voltar lá no palácio, no castelo na verdade, e colocar as peças nos seus devidos lugares para ver o que acontece. Beleza galera? Vamos que vamos aí, sem mais delongas. A gente vai se passar por aqui, agora se não me engano no corredor ali vão ter alguns zumbis, então fiquem ligeiros aí na bagaça galera. Ah, vamos tirar um pouquinho aqui, tem três ali ainda vivos. Quanto é isso galera? Caiu. Tô acumulando aqui o rolê. Nossa, tem mais ainda. Eita. Não consegui desviar. Nós vamos aí correndo. Subir as escadas. Aqui galera, os monstros ainda voltam. Aquele mesmo esquema. Sobe rapidão. E já entra aqui. Eita, não vi. Corre. Opa. Três. Dois. Olha eu. Levando as compras. Nossa, nunca sei que desribar velho. Nossa, tô podre já. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Usar o spray. Usar o spray. Opa, tem outro aqui. Tá tirado. Morre, diabo. Morreu. Beleza. Aqui vai ter mais bumbi, se eu não me engano. Não pare aqui. Morreu. Tem mais? Oh, vai. Opa. Pariu, velho. Vou entrar aqui. Depois eu mato ele. Agora eu vou... Colocar aqui o primeiro... A primeira formiga. Aí abre. Nos dá um disco. Aqui já vai ter o cara chato. Aqui já tem que estar dentro de pouco. Ah, não. Morre aí, viado. Não tentou muito não ter... Se eu ter tomado spray, eu já morri de novo. Já morri não. Já morri não. Já tô em calção outra vez. Aqui com o outro zumbi. Eu não vou gastar mais muita. Já gastou muita. Ah, como é isso, velho. Ah, que merda. Ah, não vai dar certo isso aqui, viu? Nos corredores. Tem dois também, não tem que esforçar. Morre aí, filho. E aqui, galera. A gente coloca o outro. A outra formiga. E na sequência, eu já coloco o disco. Aí vai descer a escada pra gente. Aí a gente sobe. Beleza, aqui. Não tem nada demais por hora. A gente desce. Deixa eu verificar aqui. Não. No vazinho. Pleninho. Aqui uma erva. Boa. Aqui tem uma libélula. Vou pegar alguma coisa aqui. Não, não tem mais nada. Aí a gente vem. Dá um check aqui. E ele vai virar uma chave. Aí a gente vem aqui no quadro da formiga. E usa aqui. Opa. Beleza. Aí dá uma girada no carrossel. Das Américas. E encaixa a escada ali. Sobe. Sobe. Oh, sobe, filho. Subindo aqui. A gente vem desse lado. Não tem uma coisa que tem um fire. Aqui vai ter uma munição. Vou pegar aqui. Eu já gastei muita munição. Coisa que eu vou até combinar aqui. E aqui não tem muita coisa. Vou empurrar aqui essa. Eita. Não é pra subir. Só o escape. Vou empurrar a caixa. Agora sim, subir. E pegar mais um fire. E aqui embaixo. Mais um medalhão. Um segundo medalhão. A gente precisa de três. Praticamente a gente tem já os três. Vou pegar sempre o Ribble aqui. E agora, galera. A gente vai... Descer aqui novamente. Não tem mais nada pra gente explorar aqui. Aí a gente desce as escadas. E aí a gente sai pela porta. E aparece a Alexia. Eu sou Alexia Ashford. Para a família de Ashford, eu vou te matar. E aí a gente vai pegar. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Peraíba! Eu estou voando, é apenas um peixe Isso deve ser... O que? Não! É... 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 Espera um minuto... O que aconteceu? Então, não havia um Alexia, depois... Você quer dizer... Ele acha que são duas pessoas? Ok, é isso! Vamos sair daqui! Aí, galera... Ela percebeu... Na verdade... Como vocês puderam ver aí... Alexia não existe... Praticamente... Pelo que eu entendi... Que dá a entender, né? Que... O Alfred se vestia de Alexia... Aí, quando ele viu... Ele tem uma dupla personalidade... Aí, quando ele viu... Ficou bravo... E saiu correndo... E... Ele é meio louco... Então, aquela hora que... Estavam os dois conversando... Na verdade... É ele conversando pelo mesmo... Então, galera... Agora a gente vai... Retornar aí... Aqui tem um zumbi... O que pariu? A gente vai retornar... Lá para a mansão... Tira mesmo aqui... Correr... Não vou gastar muita munição... Porque... Eu acho que a gente... Nem volta mais pra cá... Corre! Aê! Aí, agora aqui... A gente desce correndo de novo... Eu nem vou matar... Esse... Esse... Cara... Eita! Corre! Nossa! Não acertou de dó agora, velho! Nossa! Não acertou de dó agora, velho! Nossa! Vem vir! Corre! Estou... Estou nas últimas... Uma outra vez... Vou ter que usar a erva... Correr... Ah, mano! Não era pra ele pegar eu, velho! Vou economizar uma muniçãozinha aí! E agora... De volta... Aqui... A sala de safe... Vou depositar meu... Vou depositar meu medalhão... Junto... Do primeiro medalhão que eu tenho... Agora... Vou pegar o outro medalhão... Por último... E... Buscar o lockpick... Lá no início do jogo, galera... Como provavelmente eu não vou mais... Vou retornar ao castelo... Então eu não vou precisar mais do lockpick... Não tem lugares com morcego ali... E não vou precisar mais do esquerdo, na verdade... Mas é isso aí... Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, beleza, galera? Vamos retomar novamente... Desse mesmo ponto... No próximo... E fazer esses... Seguintes objetivos que eu citei aqui no vídeo... Pegar o medalhão... E... Pegar o lockpick... Eu vou ficando por aqui... Se vocês gostaram do vídeo... Deixa o like na bagaça... Se inscreveu no canal se ainda não for inscrito... Para continuar vendo os vídeos de... Resident Evil... Cold Verônica... E os demais gameplays... Que... Eu vou fazer aqui no canal também... E... Até a próxima... Até a gata de pedindo aqui... Fuiiii...